Tem gente que já nasce com o coração blindado Pena que não é meu caso, pena que não é meu Pena que não é meu caso, pena que não é meu Já sofri e fiz sofrer, nem sei porque escolho Se amar sempre virá doer Me prove o contrário que dessa vez é pra valer Meu coração cansado só quer descansar em você Cuidado que nunca foi cuidado Pareço ser forte, mas sou frágil Aceita meu amor traumatizado Não quero passear no meu passado Lá vou eu de novo, apostando tudo Não decepcione, já não tenho muito Pra perder de novo, sei que não é justo Te amar com medo, meu corpo inseguro Lá vou eu de novo, apostando tudo Não decepcione, já não tenho muito Pra perder de novo, sei que não é justo Te amar com medo, meu corpo inseguro Você é do tipo que insiste ou substitui amores Mas foda essa geração descartável Descartável descontrole Vejo no repete Tanta inversão de valores Será que ainda existe? Amar em meio a desamores Não descontrole Não esconde nada Quero ver sua terceira camada Suave, sou mais louca, piorada Não esconde nada Cuidado que nunca foi cuidado Pareço ser forte, mas sou frágil Aceita meu amor traumatizado Não quero passear no meu passado Lá vou eu de novo, apostando tudo Não decepcione, já não tenho muito Pra perder de novo Sei que não é justo Te amar com medo, meu corpo inseguro Lá vou eu de novo, apostando tudo Não decepcione, já não tenho muito Pra perder de novo Sei que não é justo Te amar com medo, meu corpo inseguro Tchau, 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 tchau